e agora vamos aprender a fazer uma quest uma missão então essa quase pode ser obtida subindo aqui a escada perto do banco que a gente foi e aqui tem esse npc pelo nome dele você vai lembrar dele ó mr morris beleza ele usa esse chapelão aqui dele né e você marcando aqui algo que tira recorte dessa parte porque você vai falar com ele pegar a missão e no fim dela seria uma recompensa então a quest seria isso uma missão que você faz você completando ela você recebe a recompensa beleza então aqui qual a primeira coisa que a gente faz hi ó aqui no chat ó tá vendo falo com ele ó ele vai tá aqui ó eu vou marcar a segunda opção ó tá vendo você vai completar uma missão pra ele ó ó e aqui vai te dar essa opção ó tá vendo pra você conseguir é só você escrever a opção azul mesmo que você não entenda aqui ó nada de inglês não tem problema você sabe que a primeira é uma missão e a segunda é a missão que você vai fazer então você escreve exatamente fech f e tch ó f e tch ó como está mostrando ali aperta o enter beleza ó eu vou colocar aqui ó vou fazer vamos fazer primeiro do livro então você escreve exatamente logbook beleza ó E no final Essa interrogação Sempre no final ele te pergunta se você realmente aceita E você fala yes Que é sim Então basicamente, tendo essas noções Mesmo que você não entenda tudo aqui Ou você não queira ler tudo Aqui já dá pra ter uma base Tá vendo? Aqui não tem interrogação Aqui tem interrogação Aqui não E você pode falar O famoso buy se quiser Beleza? Então a gente tem que conseguir Um livro pra ele A gente vai descobrir onde fica isso Eu vou descer Aqui à direita Vou descer Vai ter essas criaturas que vão me atacar Essa é normal, essa área aqui Essas plaquinhas, se você apertar chip Nela e clicar Ela atingir com o que fala aqui sobre ela Tá vendo? Isso pode te ajudar um pouquinho Olha só Tá começando a escurecer Ó, achei uma tocha aqui É, meu cap tá Tá zero Eu não posso carregar muita coisa Porque eu tô com bastante coisa aqui Tá vendo? Então vamos ver aqui Ó Melhorei Ó Melhorei um pouco Vou atacar aqui esse também Uou Que isso Que isso Beleza Vamos ver aqui Vamos descer aqui embaixo Pra ver o que a gente encontra Deixa eu derrotar ele Então a gente tem que encontrar Esse livro pra ele Né Se você não fechar A parte do NPC Você pode retornar a conversa Né E se chama aqui, ó Logbook Então ele tá Aqui já dá pra você ter uma noção Que é isso que você tem que conseguir E levar pra ele Então vamos ver aqui pra baixo Olha só Beleza Descer E aqui tá escuro Se você preferir Como que eu já falei Em configurações Gráficos Avançado Se você botar aqui no máximo Na parte mais escura Ele dá uma Clareada Ó Tá vendo Às vezes é legal pra vocês Eu não gosto de colocar aqui Mas É Eu posso colocar aqui pra Ajudar vocês A verem melhor Ó Vem uma criatura O que você faz? Ataca ela Vai treinando Vai limpando o caminho Papá Poupou É Se você tiver com pressa Não quiser pegar o loot ali O gold que dropa Você pode clicar nele Ó Já clica aqui com a minha carne Diretamente Né Dou um pedacinho de carne Beleza Sobe aqui Bom que você conhece Um local novo Você Revela o mapa Ó Essa salamanda aqui Ó Opa Vai não tá atacando Que isso Às vezes dá um lagzinho A internet no Brasil Às vezes Tem esse ping nosso Né Ping BR Às vezes oscila Beleza Beleza Mas essa salamanda É um pouquinho mais forte Tá atacando Eu tenho poção de vida Aqui Eu tô tranquilo Vamos lá O troll Ele pode me irritar Aqui É Ó Tira andando bom E ó Tá vindo outro Eu vou focar a criatura Mais forte É Procurar a minha façadela Aqui eu tenho que descer Na diagonal Ó Tá vendo Ó Minha nossa Uh Olha só Vai 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 Boa Aqui ó Temos Juntou aqui Três troll né Troll até aqui Mais tranquilo Mesmo que ele chegue perto Ele vai me tirar pouco dano E olha só Uou Pá Flechada Headshot Ó Dupou uma pazinha Aqui ó Que legal Viu que deu Um lagzinho ali né É Essa oscilação pink Dinheirinho 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 Ó Uou Fecha aqui Se você não fechar O que você abra Quando você sai de perto Ele fecha sozinho Que é a dica Sua vida Descer um pouco mais Que amarelo Use porção Usa Usa porção É melhor acertar Garantido com a vida cheia Não ter risco Ó Ó Vai limpando O caminho Vamos ver o que tem aqui O que a gente Contra Ó Avanci mais um leve Distância Se é bom Se eu vou tirar Vou começar a tirar Mais dano Vem troll Vai trollar o que Olha só Vem aqui Já vem o outro Já vou aqui Dar Dar uma Escapadinha Aqui Uma Uuu O outro Fugiu um pouquinho É Do meu Alcance Então Eu taquei o outro Espero o outro chegar Deu tempo É Dinheirinho Umzinho Um pouquinho Mas é isso A gente junta aqui Na humildade Juntando De grão em grão Vamos subindo Minha vida está cheia Tem comida aqui No chão Ó Deixaram comida ali Tem esses troll Ó Essa salamanda Deixa eu derrotar ele Aqui Deixa eu afastar Essa salamanda É um pouquinho Mais chatinha Ela É mais forte Então você já Mantenha a distância Ó Ó Eu to aqui Na vantagem Distância Não vou deixar ele chegar perto Vou utilizar aqui Toda a minha Mobilidade O troll aqui Não tem jeito Ele vai me acertar Alguns Hits Vamos Vamos Se precisar aqui Essa área grande Você faz o contorno Ó Chegou ali Cadê? Cadê? Certa Ó Jogou Pou Beleza Agora eu já retorno Pro caminho Que eu tenho que ir E aproveitando Que eu to andando Pro caminho Eu já vou É atacando E aconteceu Um pequeno Probleminha Que que aconteceu Eu fiquei Sem flecha E eu tenho mais uma Aqui que eu equipei Ó Ele parou de atacar Ah Aqui tem mais Ó Então isso aqui É importante observar Sorte que eu tinha mais ali Ó Tá vendo? Recarreguei Então ó A flecha tinha acabado Ele não tava atacando Aí deu uma olhada ali Acabou Então as vezes A gente distraído A gente esquece ali Ó É importante você ter mais Opa Que isso Vou tacar ele aqui Ó Agora eu tenho 91 Então O paladino E E outras vocações Também Ele tem Tudo tem um limite Aqui ele gasta Ele tem essa característica Que ele vai gastando As flechas Então não é infinito Que dá pra você ficar Ó Já vou aproveitar aqui Ó Pegar Comida aqui Vai te dar Regina na minha vida Derrotei Derrotei Beleza Posso botar aqui Uma tocha Dá uma iluminada Tranquilo A hora que cheguei aqui No final Que isso Tem mais troll aqui Ó Derrotei Eu estou observando Aqui Eu tenho mais Doce Opa Botei aqui 83 Tem esse fogo Evite passar por cima do fogo Que o fogo Queima É verdade Isso Tá Não vou passar ali não Ó Olha que eu consegui Deixa eu ver Ó Quando você dropa uma Ó Armadura 4 A minha 1 Vou tirar a minha Jogar fora Esse aqui é bem ruim Peguei uma melhor Ó Uou Agora tem 4 De armadura Eu tinha 1 Essa salamanda Essa salamanda Ela tira dano Olha só Estou evoluindo Minhas habilidades Ela está me Dando porrada Também estou aqui E a flechada Que é no arco e flecha Derrotei Beleza Olha só Minha nossa 7 de gold Oh 7 de gold Beleza Olha só Que dropou Ai A flecha Minha nossa Olha só Que eu consegui Ó Coloco aqui Consumir aqui Ó Um arminha Beleza Não posso carregar Estou muito cheio Estou muito cheio Vou usar uma porção Zinha Ver se dá uma Enche minha vida Jogar aqui fora Acabei não clicando em mim Beleza Não posso Eu vou deixar aqui Depois eu pego Beleza Então venha Venha Tranquilo Minha nossa Será que eu vou chegar aqui no fim Desse Que lugarzinho Que que é isso Tem uma plaquinha Será que é perigoso Aqui à direita tem o que Vamos ver Vamos ver Tem esqueleto ali Olha só galera Esqueleto Que isso Vou subir aqui Uou Que isso Esqueleto Me atacando Esqueleto Sai esqueleto Eu não posso ficar preso aqui Sai 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 esqueleto Dois esqueletos Juntou aqui Olha só Minha nossa Ping 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 Oscila com uma Flor no campo Usando toda a mobilidade Correndo Correndo Com ping alto Ping alto Ping alto E o ping Não deixa mais Nossa Sem experiência Que isso Que isso Vou pegar um leve Quando eu pegar o leve Minha vida enche toda E aí mané Qual é Eu posso perder vida agora Que eu vou ter Olha só Que isso Que isso Peguei level 7 Up hardcore Olha só Tem até osso Deixa eu ver essa arminha aqui Vamos com calma Olha 16 11 Que isso Eu sinto que eu Consegui Aguentei o peso Por quê? Porque quando eu passo um leve Você passa um leve Sua capacidade vai aumentando E essa capacidade vai aumentando E você vai pegando mais itens Que você vai conseguindo E vai dando mais certo Será que tem alguma coisa aqui dentro? Pera aí Vou clicar no botão direito Não Hum Tá vendo? Ó Clica no botão direito aqui Nada Mas ali abriu Vai que tem alguma coisa aqui dentro Nada O legal do tibia é que Existe locais Que as vezes você acha Ah não é nada Não tem nada aqui dentro Pode ser? Pode Mas Poderia Ter alguma coisa aqui dentro Vamos Nada E aqui Não posso usar Bem Aqui estava vazio Mas já deve perceber Que poderia ter Algum inter aqui dentro A gente clicando Ele abre E não conseguiu Abrir nada Nada Beleza Como eu sou Estou querendo ser um paladino Estou com arco Flecha aqui As criaturas vão nascer de novo Tem esse perigo De acabar as flechas Eu já tenho aqui A minha massa Que eu consegui Ela tem um ataque 16 Defesa 11 Que ela já vai ficar guardadinha Quando eu precisar dela Acabou Você tem uma arma reserva Não é reversa É reserva Beleza Aqui tem outra escada Eu não fui aqui ainda Vamos ver o que tem aqui É bem legal Você desvendar aqui Sempre com cal... Ih já veio uma criatura aqui Eu já cliquei ali Ele foi Vamos atacar de longe Nossa Minha nossa Minha nossa Juntar dois O bicho pega Apesar que eu estou Um pouquinho mais forte Ele está dando um pouquinho De lag Mas eu vou usando aqui Derrotei Venha 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 Opa Que isso Olha só Ó Tirou um dano bom Ó Trinta Que isso Toma Toma na cabeça E olha só Eu quero pegar Eu quero pegar Eu quero Peguei Peguei Olha só Eu consegui O que Uma flecha Envenenada Ó Que legal Estou ficando mais forte Ó 21 Habilidade com distância É Eu sendo Esse arqueiro aqui Que eu Erro bastante Mas Que Quando acerta Também Tira um danozinho bom Será que eu acerto ele Ó Olha só Uau Ele não está tirando dano Uou Uou Que isso Que isso Olha isso Olha a distância Uou Olha Acertei Que legal Vamos descendo aqui Que isso 2 2 Vem 2 Vem 2 1 2 Vai ser os 2 Não tiro só Não vai ser Porque Eu ainda estou aprendendo Vamos Uou 45 Que isso Isso Não Não era Possible Derrotei Beleza Olha só Que eu consegui Ah Vamos ver aqui 11 E 11 Vamos ver se eu consigo carregar Não consigo Mas eu coloco aqui no chão Qualquer coisa Serve Aí para alguém que Vai precisar Temos outro aqui Beleza Essa parte Ó Eu estou ganhando uma experiência Boa Então esse local aqui É um pouquinho mais afastado Você tem que ir com cautela Mas conforme você vai limpando Você já vê Já Ó Estou level 7 Já está passando aqui Já estou melhorando Melhorei bastante a habilidade Com A distância Que é a que eu estou treinando Então seja Se você É Druida Só Seja o que for É Você andando aqui Ó Acabou Minha nossa Que isso Que isso Que isso Que isso Gente Olha essa criatura Olha isso Sumone Salamander Que Salamander Treine Que isso Vocês estão vendo isso Eu estou indo um pouco Com cautela Aqui Porque o ping Dá uma Celadinha Daquele lagzinho Vai que minha Vida desce Olha só Olha isso Uhul Ó Vem então Meu irmão Vem Vamos aqui Vamos aqui Nós no X1 Vamos lá Sua vida não está descendo A minha está Que negócio é esse Eu não estou com escudo Então Estou sem escudo Vamos ver Vamos ver Olha isso Como eu disse A vida ficou Abaixo do mar Você usa a poção É Eu estou ficando Um pouquinho limitado Então Vamos ver O que eu faço Eu queria chegar ali No final Cheguei até ali Na frente Vou derrotar vocês Agora estou tacando De perto Não quero nem saber Vamos Vamos É O legal Dessa De você utilizar Essa massa Ele te dá defesa 11 de defesa Minha vida Descendo Que isso É Eu ainda tenho 15 poções Bom que Dá para ganhar Uma experiência boa Aqui Estou treinando As habilidades É Fica ligado Na vida Botão direito Ficou aqui Beleza Ele fica Sumonando Nossa Olha só Ó Derrota um Aparece outro 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 Pá 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 Minha vida Tá descendo Que negócio É esse Mas minha habilidade Tá subindo Uou 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 Vai E agora E tu E tu Não dá pra Derrotar não Meu irmãozinho Ó Ele fica invocando Essas criaturas E ele é muito rápido Olha só Olha só que peixe Sai de mim E tem o que aqui pro final Tem o que Tem muita criatura Tem muita criatura Eu vou no final Eu vou no final Eu usei a poção errada Tá tenso O negócio tá Tá brabo Ele vai ficar invocando E tem o que aqui Tem o que aqui Eu não tenho Medo Tenho sim um pouco mais Vamos ver O que que eu vou encontrar O legal Não sei se é legal Mas pelo menos Eu ando um pouquinho Mais rápido Eu vou utilizar aí A A mecânica do mouse Que ele anda aqui Precisamente Então o que que tem aqui Aqui não tem Aqui dá pra poupar bastante Eu acredito que eu precisaria De um pouco mais de leve Por causa da quantidade aqui Olha só Olha quanto que vai juntando Uou A minha vida descendo Tô clicando Pingzinho Às vezes dá uma cidadinha Papapopo Beleza Tranquilo Aqui dá pra pegar Um bom level Né Ainda tem que retornar Pra um bom caminho Então agora Eu vou retornar Ó Opa 4 de gojo Vou atacar aqui também Então Esse mesmo caminho Que eu fiz Que a gente Deu pra conhecer mais Sobre ele Eu vou retornar Beleza Tchau Tchau Tchau